O homem foi preso depois de atear fogo na mulher que estava grávida. A briga entre marido e mulher foi nesta casa simples. A polícia militar foi chamada pelo SAMU. Os socorristas estiveram no imóvel para atender a moradora, que estava com várias queimaduras pelo corpo. Esse pessoal do SAMU acionou a polícia militar para informar que estava atendendo uma vítima de possível feminicídio, vítima de queimaduras, e a guarnição deslocou no local. Quando os militares chegaram, encontraram o suspeito já aqui na entrada do beco com a mochila nas costas, provavelmente se preparando para sair. No primeiro momento, ele contou para os policiais que a companheira tinha sido vítima de um acidente doméstico. Tudo teria acontecido no momento em que ele usava álcool para esquentar comida. Mas quando os policiais entraram na casa, perceberam que os sinais de fogo não estavam na cozinha, e sim neste sofá, que foi destruído pelas chamas. A combustão inicial não foi onde ele chegou a relatar para a gente. Novamente, nós perguntamos a ele como os fatos se deram, aí ele chegou a confessar para a gente que realmente, né, teria atiado primeiro o álcool nas vestes da vítima, posteriormente atiado fogo. O Everton Mendes Simão, de 33 anos, contou que a companheira estava sob efeito de drogas. Durante uma conversa, ela disse que estava grávida de dois meses, mas que o filho provavelmente não era dele. Ela teria relatado para ele que estaria tendo um relacionamento extraconjugal e, possivelmente, o filho ao qual ela espera não seria dele. O servente de pedreiro foi preso em flagrante. Nossa equipe tentou falar com ele. Não falava com ele não. Para a polícia, o Everton disse que se arrepende do que fez. Mostrou bastante equilíbrio, né, não reagiu à prisão, né, conversou bem passivamente com os militares e relatou para a gente que realmente estava arrependido do que aconteceu, né, e que se pudesse, né, fazer alguma coisa para mudar o quadro da situação, ele faria. A vítima, de 37 anos, está internada no Hospital Regional, em estado grave, e não conseguiu falar muita coisa com os policiais. Segundo o atendimento médico, né, ela teve 27% do corpo queimado, com queimaduras de segundo grau. O estado inicial dela é grave. O Everton foi trazido para a delegacia e deve responder por tentativa de feminicídio.